Olá pessoal, eu sou a Té Castro e hoje eu vou comentar para vocês sobre o filme Hipnótica, da Netflix, que é uma mulher que por vários problemas que ela tem, ela procura um terapeuta e vai fazer hipnose e vocês nem imaginam o que vai acontecer. Então, antes que eu comente sobre esse filme, não esqueçam de se inscrever no nosso canal ONC. Então, como eu falei, a Jennifer tem sérios problemas, perdeu o emprego, brigou como se fosse um namorado e está cheio de problemas. Então, ela vai numa festa na casa da amiga dela e lá ela encontra o ex, fica nervosa, mas ela encontra o terapeuta da amiga, o doutor Mitch, né, que a amiga dela fala para ela esse é o meu terapeuta e apresenta para a Jennifer. Essa Jennifer vai até o consultório dele, né, fazer a sua terapia e ele depois propõe a ela um tratamento de hipnoterapia, onde ele fala, né, para a Jennifer que ela própria vai dominar a mente dela. Só que não é isso, porque ele faz a hipnose e ela sai sem lembrar de nada. E ela vai contando, né, a vida dela para esse Mitch. Só que coisas estranhas vão começar a acontecer na vida dela, né? Ela, ele vai mandar, esse doutor Mitch, vai mandar ela procurar, né, o ex dela, o Brian, para resolver os seus problemas. Só que ele é alérgico a um, dá para comida. E, quando ela está no supermercado, ela recebe um telefonema. E ali some a imagem e quando daqui a pouco mostra esse Brian, indo numa ambulância. e a Jennifer desesperada e ele passando mal, porque ela serviu a comida que ele tem alergia. E ela não entende como. Aí, depois, ela conversando com a amiga, ela vai começar a se lembrar que depois do telefonema, e quem telefonou para ela foi o médico, o Mitch, que ele mandou ela comprar a comida, fazer, e ela ficou estática vendo o ex dela lá passando mal. Então, ela conta isso para a amiga. E as duas vão até a polícia, né? E ela foi contar, né, na delegacia para esse detetive. Só que esse detetive, ele já sabia de outros casos desse doutor Mitch. Porque tinha uma mulher que tinha sido morta. Só que as câmaras de segurança mostram que ela saía do consultório desse médico e ela tinha um ataque cardíaco dentro do elevador. Porque ela tratava de claustrofobia. Então, as duas, né, e o próprio detetive começam a desconfiar desse médico. Então, ele fala para elas. Não vão mais à consulta com esse doutor Mitch. Se afaste dele, porque, infelizmente, a gente não tem como fazer nada contra ele. Então, né, essa amiga dela acabou que, sem falar nada, né, para a Jennifer, ela já estava fazendo essa hipnoterapia com esse doutor Mitch. Então, por elas terem ido até a polícia, as duas, o que ele faz? Ele faz essa amiga da Jennifer sofrer um acidente e morrer. Porque ele telefona para ela, né, esse doutor Mitch, e fala uma palavra. E o que ela faz? Ela vê uma aranha subindo. Ela imagina, né, porque ela tem problemas com a aranha. Então, ela vê e, quando ela fica desesperada, ela bate com o carro e corre. Então, aí vai começar a surgir as coisas. E a começar a se descobrir que esse médico é doido. E, assim, é muita... Como é que eu posso dizer? É, assim, muitos efeitos. É, você quer saber o que vai acontecer? Porque ele tem o domínio sobre essa Jennifer e você acaba ficando irritada porque ele consegue chegar até antes do investigador. Ele consegue dominar a mente dela. E você acha, assim, que ela vai conseguir, aí ela não consegue. Aí, o que ela faz? Ela vai numa terapeuta que também faz hipnose da polícia. Só que, quando ela faz, ela passa mal. Então, essa... Essa terapeuta da polícia fica com medo. Então, ela fala. Ele fez alguma coisa em você que faz com que você não se lembre, Jennifer, do que aconteceu nas sessões. Mas eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou deixar um gatilho. Fala que aí a gente não sabe o que é. Ela hipnotiza a Jennifer de novo. E faz alguma coisa que a gente não sabe o que é. E ele continua com poder sobre essa Jennifer. E aí, a gente só vai saber no final do filme. Aí, ela vai chegar e vai tentar até a casa do pai dele, achando que vai descobrir alguma coisa. Só que não descobre nada. E aparece o policial, né? Esse detetive atrás. Só que, como ele ainda tem esse Dr. Mitch, né? Ainda tem o poder sobre ela. Ela confunde as aparências. Então, na hora que está o Dr. Mitch e esse policial brigando, O que é que ela faz? Ela atira numa pessoa. E a gente não sabe quem é. Corta a imagem. Aí eu falei, pô, ela matou o médico. Aí, daqui a pouco, parece ela assim no colo. Como se fosse o policial, né? Acariciando ela e falando, meu amor. Eu achei estranho. Por que o policial ia chamá-la de meu amor? Aí, daqui a pouco, passa para a terapeuta da polícia, que fala, Como ele te chama de meu amor, Esse é o gatilho que eu vou colocar. Quando você escutar essa palavra, Então, quando ela escutou essa palavra, Ela saiu do transe e olhou e viu que não era o policial. Que era o médico. Que era o Mitch. Então, ela sai correndo e vai ver que ela atirou. Foi no policial. Aí, ela vai, pega a arma. Aí, esse Dr. Mitch vai atrás dela, briga. Mas, ela atira várias vezes nele. Aí, nisso, né? Corta. Passa-se um mês, né? Aí, você vai ver que o médico era meio doido, morreu. Esse Dr. Mitch, né? Ele achava o quê? Que ela era parecida com a esposa dele. E ele queria recuperar a esposa dele. Como ela teve uma perda, que ela contou para ele, Então, ele achou, ah, eu vou me aproveitar disso. E ela vai ficar comigo. E, através da hipnose, né? Ele manipulou tudo. Só que aí, depois, quando passou o mês, É que a gente vai ver. Ela vai lá visitar o Bray, o ex, o ex dela. E a gente fica sabendo que ela perdeu um bebê de seis meses. Que ela se afastou dele. Porque ela não conseguiu lidar com isso. Agora, ela já está lidando. Ela arrumou um emprego. Aí, mostra lá, visitando esse detetive. Ele está bem. Está só com uma tipóia no braço. Então, não aconteceu nada com ele. E ela recuperou a sua vida. E a sua autoestima. Estima. Então, mostra no fim, né? Ela saindo da delegacia e tomando o rumo dela. Eu, particularmente, gostei muito do filme. Eu achei, assim, um filme que te prende a atenção do início ao fim. Tá? E valeu a pena eu ter visto o filme. Tá? Eu gostei muito. Apesar de ser poucos, né? Poucos personagens. Mas é assim, um filme que te prende a atenção. Te chama a atenção. Você quer saber o que vai acontecer. Pô, ela está lá na terapia. Daqui a pouco, ela vê visões. Daqui a pouco, ela está em outro lugar. E você não sabe o que é realidade. O que é sonho. E ela vê as coisas antes de acontecer. Porque ele hipnotiza ela. E você vai ver que depois, né? O que é realidade, o que é sonho. E você vai ver que as coisas se resolveram. Mas só acontece no final do filme. Então, assim, eu gostei do filme. Porque ele foi até além das minhas expectativas. Tá? Porque eu achei que seria mais bobo. Mas não. O filme é muito bom. E também aborda, como o policial fala no filme, né? Aborda um tema. A hipnoterapia. Que tanto trabalha para o bem, Quanto trabalha para o mal. Porque ela está mexendo com a mente humana. Né? Então, está dando também um seu alerta para isso. Que esse doutor usava para o mal. E tem coisas que se usa para o bem. Ela pode influenciar na sua vida. Porque se for para coisas boas, Para fazer o bem, Ela faz o bem. Agora, se for para tentar te manipular, Para fazer coisas ruins, Que nem se o doutor Nietzsche Estava fazendo com seus pacientes e com ela, É para o mal. Então, tinha que se tomar muito cuidado. Fora que ele se passava por outras pessoas. Tinha processo. Só que os pacientes morriam. E você não tinha como provar a culpa dele. E se ele chegou mais longe, Foi com a Jennifer. Porque ela era muito parecida com a ex-mulher dele. Que morreu. E ele queria recuperar. E ele tinha feito vários crimes. E até era suspeito de que ele nem era, Nem tinha esse nome realmente. Porque pelas pressões digitais, Era um outro nome. Que depois não se falou mais isso no filme. Então, mostra, gente, Que temos que tomar muito cuidado Quando se mexe com a nossa cabeça. O filme mostra isso. Então, assim, Eu gostei muito do filme. E aí, vocês? Quem já viu esse filme? Dê aí a sua opinião. Vocês gostaram? Cuidado com o que você vai fazer hipnose, hein? Tá? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do filme. Deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal Anissérie. Ative o nosso sininho de notificação Para você ficar por dentro de tudo Que o canal Anissérie oferece para você. E não se esqueça, Todo sábado tem a novela vencer o passado. Tchau. Tchau.